O maior grupo de samba do Brasil traz a Belém um fim de tarde. Sorriso Sunset, domingo dia 15 de abril na Marine Club. Sorriso Maroto e Dilcinho. Dilcinho e Sorriso Maroto na melhor domingueira do ano. Garanta seu ingresso nos setores Prime ou Deck. Nas lojas é Show, Parque, Boulevard, Lupa Lupa Pátio e bilheteria digital. Sorriso Sunset 2018. Sorriso Maroto e Dilcinho. Domingo, 15 de abril na Marine Club.